E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, e pra você que não me conhece, eu sou o Gisnatan, e hoje deixa aquele like, se inscreva, se inscreve gente, se inscreve, se inscreve que é muito importante, e ativa o sininho das notificações porque isso me ajuda muito gente, vocês não tem noção o quanto isso me ajuda, mas hoje eu tô aqui com o pigmelzinho, olha só como ele é muito bonito, bom dia pigmel! Bom dia, tudo bem com você? Gisnatan! Oi, pera aí, tem alguém na porta me chamando, toda vez tem alguém na porta me chamando, já vou, já vou, vem pigmel, me segue, vamos embora, oi de casa, não entra, quem é? É o mês Gisnatan! Quem mandou você abrir a porta? Vai pra lá, vai pra lá, vai, de novo, bate na porta, ei, 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 não, é pra abrir a porta, vai, bate na porta, ei! Ei, 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 bate na porta! Tá bom então! Quem é? É o mês! Pode entrar! Até que enfim, né? Aí sim, pra você aprender a ter bons modos, ó o pigmelzinho, você não conhece o pigmelzinho? Eu tenho uma notícia pra te contar, calma aí, eu não quero saber de pigmel não, eu tenho uma notícia pra te contar. Por quê? O que aconteceu de tão grave assim? Vem aqui, vem aqui, eu preciso te contar. Fala, fala! Ataque alienígena na terra! Ataque alienígena na terra do Minecraft? Exatamente! Ah, fala de ser bobo, alienígena nem existe, seu bobão! Nem existe alienígena no Minecraft, nem existe alienígena na vida real, deixa de ser bobo! Existe sim, é claro que existe alienígena e eles estão invadindo a terra, e Natão, eu tenho que falar uma coisa, a gente tem que se proteger o mais rápido possível! Deixa de ser bobão, né? Ah, gente, se você só veio me falar isso, pode ir embora! Eu já trouxe até as armaduras aqui, a gente vai ter que se proteger! Mas isso não tem, 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 isso não tem veracidade nenhuma, não tem, não tem nenhum site, não tem nenhuma notícia, você tá mentindo, seu bobão! Você tá fazendo uma trollagem, você tá fazendo uma trollagem, eu já entendi, você tá fazendo uma trollagem, eu já entendi! Trollagem o quê? Já tem até armaduras, já tem tudo aí! Não tem nenhum site, não tem nenhuma notícia, você tá mentindo, você tá mentindo! Ai, gente, eu vou continuar! Claro que não tem no site, né? Eu vou continuar aqui no meu site! Outros jornalistas já foram exterminados por alienígenas! Ah, os repórteres foram exterminados por alienígenas, ah, foi sim! Exatamente, foi sim! Eu só vou acreditar quando você me mostrar a notícia no celular, só vou acreditar quando você me mostrar a notícia! Tá bom, então vem aqui, vem aqui, tá aqui no celular! Deixa eu ver, você não tô vendo? Toma! Tem tanta coisa no meu inventário que eu não tô nem vendo! Tá, peraí, vamos ler! É, hoje, no bairro das flores, às 9 horas da noite, vai ter uma invasão alienígena! Invasão alienígena! Eu não acredito nisso! Eu não acredito, não! Não é possível! Não, não, no bairro das flores... É possível sim, tá bem aí! No bairro das flores, é o meu bairro, não pode ser! Exatamente, por isso que eu vim pra cá! Meu Deus, eu não acredito nisso! Peguei meuzinho, você vai ficar aqui, deixa eu... Ai, meu Deus, eu cliquei no sofá! Vem cá, Peguei meu, vem cá, deixa eu... Já bota essa armadura na sua! Eu vou ter que prender ele aqui dentro de casa, porque eu não quero que nenhum alienígena bata nele! Então deixa eu deixar ele aqui, guardadinho aqui! Fica aí, Peguei meu, não sai daí! E vamos lá, vamos ter que proteger a minha casa, né? Porque se esses alienígenas virem, eles já devem ter lasers, armas superpoderosas, e eles vão destruir a minha casa, assim, no estalar de dedos! Então, então, é... É verdade! Você tem alguma coisa aí pra proteger a minha casa? Sei lá, um bloco, não sei? Eu tenho madeira, obsídia e arenito! Ah, tá! Tudo bem, porque madeira é muito fraquinho, né? É verdade, mas eu tenho arenito também! Me dá obsídia, me dá obsídia, me dá obsídia, eu quero obsídia! Vai, obsídia! Vamos colocar muito obsídia aqui! Vai, vamos! Me ajuda, me ajuda aqui! Aonde você tem que colocar obsídia? Eu quero colocar obsídia na frente da casa, né? Pra poder proteger! Tá, vamos começar colocando daqui! Tá, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Sim, pra botar na frente da casa! Vem, me ajuda, me ajuda a colocar... E aqui também, né? Sim, sim, aí também! Me ajuda a colocar obsídia na frente de toda a casa! Vai, assim... Tá bom, então, tô colocando aqui, ó! Assim, vamos lá! Tá, aqui, aqui nessa flor também, pra ficar bem protegidozinho! Tá, vamos lá, vamos colocar obsídia em tudo! Me ajuda, me ajuda! Vamos colocar obsídia em tudo! Tá bom, né? Sim, na frente da casa já tá bom! Tá, vem cá, vai! Agora a gente tem que subir algumas camadas! Vamos subir algumas camadas! Vamos lá, gente! Vamos lá! Ai, meu Deus, eu não quero! Mas esse obsídia já acaba! Aí a gente completa com madeira, eu acho, não sei! Ai, vai! Mas madeira é muito buraquinho! Então, de areia! Pode ser areia, porque areia é um pouco mais resistente, né? É, você tem sorte que eu tenho obsídia aqui! Nem precisa colocar essas areias perdidas aí! Eu tenho obsídia demais aqui, ó! Ai, eu não tô nem acreditando! Toma, toma, toma! Vai ter uma invasão alienígena, gente! Uma invasão alienígena! No meu mundo do Minecraft! Eu não acredito nisso, calma! Você tá com medo, medroso, medroso! Ai, porque a casa não é sua, né, bobão? Tá, vamos embora! É, mas eu tô aqui junto com você! Não esqueça disso! Aham! Entendi! Na hora que os alienígenas virem, você vai ser o primeiro a correr! Quem é o primeiro a correr? O quê? Eu sou o cara mais corajoso! Ah, é sim! É sim! Eu duvido! Eu duvido! Tá, vamos terminar logo isso! Para de conversar, vai! Mês do céu! Agora já são nove horas da noite! E pelo que tudo indica, tá acontecendo invasão alienígena bem no nosso mundo do Minecraft! Você está preparado? Eu tô muito preparado! Eu tô muito preparado, mas só uma pergunta, já é nove horas da noite? Sim, já são nove horas da noite, pode ver aí no seu celular! E agora? Realmente, passou muito rápido o tempo! A gente vai exterminar os alienígenas do mundo do Minecraft! Você está pronto? Eu tô mais que pronto, meu querido! Então vamos lá, me segue! Vamos subir aqui no vidro, que eu acho que tem como fazer... É, tem como! Meu Deus! Tá cheio! Nossa, Deus! Mês, cuidado, cara! O que é isso? Olha o tanto de alienígenas! Tá cheio! Meu Deus! Meu Deus! São muitos alienígenas! Meu Deus! Olha isso! Saiam da minha casa, seus feios! Meu Deus! Tá cheio de alienígenas! Eu vou atirar neles aqui, ó! Calma! Vou atirar neles! Toma! Toma, seus feios! Seus feiosos! Seus feiosos! Toma! Meu Deus! Os feiosos estão morrendo de medo! Natan, são muitos alienígenas! Não tem como! São muitos alienígenas! Toma! Toma! Caraca, Rog! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com muito medo! Uma arma minha já descarregou! Calma! Vamos passar aqui! Cuidado pra não cair! Porque se a gente cair, a gente tá muito ferrado, Maze! Toma! Eu te dei bala também aí! Toma, 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 toma! Aqui também! Toma! Ah, é aqui que a gente tá morta! Eu já tô morto! É, eles já estão mortos, eu percebi! Toma, 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 toma! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eles estão... Vai, 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 vai! A gente consegue! A gente vai conseguir! A gente vai conseguir! Nossa, olha essa arma de raio, Natan! Essa arma aqui tá recarregando! Meu Deus! Cuidado, Maze! Não tem que perder, desculpa! Tá, tá! Ó, tem aqueles ali também! Toma! Toma! Ah, meu Deus! São muitos, são muitos! A gente não... Ó, vai conseguir acabar com eles, calma! Tá, tá, vamos lá! Ai, vai! Tem mais pra cá, Natan! Eu tô naqueles ali que tão bem longe, bem longe! Tá, tá, calma! Vai, toma, toma! Meu Deus, são muitos alienígenas! Como assim, como é que isso é possível? Eu acho que eu vou descer lá embaixo! Não, não, Maze! Não, Maze! Não, Maze! Ai, meu Deus, eu vou ter que ajudar ele! Calma, deixa eu subir aqui, deixa eu subir aqui! Não, mas eu tenho a espada dos deuses aqui, ó! Cuidado, Maze! Cuidado, Maze! Ai, meu Deus, eu vou ter que salvar ele! Eu vou ter que salvar ele por aí também! Ai, toma! Toma, alienígena! Toma! Toma, alienígena! Vou te ajudar, Natan! São muitos! Nossa! Tchau, tchau! Tchau, tchau